Tava plantando Boa, monstro, sagrado Tá lá no fundo, tá lá no fundo doente É, vai vir no chill, calma A gente já fez barulho pra caralho Pô, tô aqui meio, não tem ninguém, mano Sai, 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 sai Sai, respeita o pai Que o pai tá aqui, ó 5K Calma, tem uma aí, calma, calma Calma aí, meu volume tá muito alto aqui, mano Calma aí 1x2, NJ Calma, calma Muito alto, esse cara É você e eles, NJ É você e eles, NJ Tá querendo na faca, NJ É você e eles É você e eles Tem um mercado Tem um mercado Tô meio mercado, vira mercado, tô plantando Tô meio do L, tô meio do L Porta do Mercado, porta do Mercado 1 Up, costa, 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 guys Costas, em cima, costas Porta sua negro, costa é meu O Mercado é meu, o Mercado é meu, nada do Mercado É, é, é do Um mercado, um mercado Foda-se, tá Recado, recado, recado Recado, recado Dois, dois, um, um, costas Tá sem costas Nossa, que cagado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se escondeu Ai ai ai, já tinha até de 12 mano, tem 2 chutes 2 chutes Mais um Lindo Que horror Tem um L L bangou Dentro da janela, calma Vamos explitar aqui, dentro da janela Ai filho da puta Onde a janela Tem um base Tem um base Vou bangar ai Não, não vou Banguei Pode ir escuro baixo Agnel É a faquinha 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 Ó a cara do palmonho Ó a cara do palmonho Tomou uma facada lá ó Boa nenêzito Mais um nenê Mais um nenê Decaiu, caiu da escada Decaiu da escada, caiu da escada Decaiu da escada Ai quase já bateu Ai cara Que onda Ele caiu da escada Que onda Nossa Não era nem dele Não era nem dele essa bala Tem um L Tem um L Tem um L Nossa senhora Ta perdido filho Ta perdido Eu te acho Que onda Os cara ta falando que o galinho não consegue entrar Que isso caralho Quer outra eu vou dar outra Quer outra Quer outra Então toma Nossa Bala que tomei do Da onde? Ai quase Não é jungle O jungle tank Porra Ta surdo Minha cabeça vai ficar um trevo Nip jungle É nip é no outro mapa O pessoal ali que tinha passado por jungle Ooooo Acabou a bola Porra O cara de costas Não da Nada costas Ai tomei facada Nossa Onde ele tava lá Vem Ai é sacanagem Pai tomou facada E aí Vai gol O A Meu pai Ai não sei Não sei Minha cara Ai 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 Boa 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 Os dois da B A cara já tá B Tem ct Meu deus, que bala Peguei uma cabeça Tive que voltar Peguei outra cabeça Ah, ta em baixo pra esquerda Meu deus Acho que tem mais um mano Tá dentro do bomb, não ai não Opa Boa O cara não atirou em mim Vai meu trota, desce Que isso? Tive que ter dado choque nele mano Tive uma resenha Mano, cês tem que fazer smoke pra mim Ó, tem CT Alguém smoka Smoka quem tem CT Porra, não da pra entrar sem smoke Tá mano, olha aqui Fica quieto caralho A bomba já ta no chão Tô morto Tô morto Tô morto Ai morri Errei o tiro Ai ta ai pegava Vai vai que vai se tacar fogo ou apago Vamo ver se acerta rapaziada Vamo ver Olha eu tomo aqui já Esquece Ai baixo, 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 baixo Boa, boa, boa Boa